Jonatas Kep o número 1 de Recife Olha como é que gosto é que eu boto nela Sei que ela gosta que eu endede ela Sei que ela gosta que eu boto uma초ela Sei que a papade eu como ela Ai que ser diante você Faz a panela, faz o de ela e pica piroca na chora dela Faz o de ela e pica piroca na chora dela Eu vou tacar cimento, eu vou tacar cimento Eu vou tacar cimento E brinca, e brinca, e brinca, e brinca, e brinca, piroca, e só na B O lado B é uma coisa mais pra frente Frio e calculista, é o gelado na batida E chama ela pra favela, vou apresentar o meu três janelas Ela veio com o charme dela, mas sabe que vai virar minha cadela Sei que ela gosta que eu boto nela, sei que ela gosta que eu chupo ela Sei que ela gosta que eu bolo uma flor, ela fica chapada e eu como ela Ai que delícia Taca nela, fode ela e pica a piroca na chota dela Taca nela, fode ela e pica a piroca na chota dela Taca nela, fode ela e pica a piroca na chota dela Taca nela, fode ela e pica a piroca na chota dela Taca nela, fode ela e pica a piroca na chota dela Tá de brincadeira com os cara desses, né? Fumaça no Honda City, viste no motel Entre os dedos baseado na cintura, um ar em pé Na madrugada que a nifeta se revolta Noite Recifense, caça no chota Noite Recifense, caça no chota Ficou na madruga, falou laranjinha, vem frugue comigo Eu tô na zonação, vai ser no sigilo, vai ser no sigilo De guerra, pedido de cadeiro azul Só tá forte, o corpo de carinho Taca no redinha, rodiga, beijinho Tá excitada, já fico com a minha filha Da vida de trampa, espleta, na red, no javis Espleta, fode ela e pica a piroca na chota dela Música Música Uma ameaça foi debetada Loceta Music, os melhores lançamentos Fumaça no Honda City, viste num motel Entra os dedos baseados na cintura e em pé Na madrugada que a nefeta se revolta Noite Recifense, caça no chochote Ligou na madruga, falou laranjinha, vem fruguei comigo Eu tô na zona, sei, vai ser no sigilo, vai ser no sigilo Dinheiro, pedi uns de cara, delasio Já tá pra forte, o povo de caro, fica uma letinha, vou te dar beijinho Tá excitada, já fica, eu vou pra mim, eu vou pra mim, eu vou pra mim, eu vou pra mim E aí 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 Me bati com a mina, toda assanhadinha Me fez um convite pra fumar uma coisinha Toda chapadinha, ela quer dar uma sentadinha Cai de pau na aberta e dá aquela encaixadinha Tu senta com a bocetinha Cai de pau na aberta e dá aquela encaixadinha Cai, 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 cai Cai, 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 cai Cai de pau na aberta e dá aquela encaixadinha Cai de pau na aberta e dá aquela encaixadinha Cai, 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 cai Ah, agora eu entendi, agora eu saí Agora todas as peças se encaixaram E vivia mais uma do John Jones Não, não, não tem jeito Jonatas Kep, o número 1 de Recife Vai, grava, grava, grava aí, John Grava, grava Tá gravando, tá gravando, né? Ah, é o Nix Nem melhor, nem pior O diferencial Hoje eu vou te ensinar Com o Angus Paul faz uma canoa Uma sequência inesperada Estilo rock balbo Tá sapata danada na pista Miserável, olha pra cara dela Vish, que delícia Jogando no meio do brega Quando ela tá chapada É de acabar o brega Quando ela tá chapada É de acabar o brega Empurra, 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 empurra Nós devem se empurra, 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 empurra Menino, isso tá me machucando É sem pena na peça Empurra, 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 emp Infelizmente na vida nem tudo é como a gente quer né meu amor Fazer o que né Hoje eu vou te ensinar com pangas pau faz uma canoa Uma sequência inesperada estilo rock balbo Tá safada danada na pista Miserável olha pra cara dela Vixe que delícia jogando no meio do brega Quando ela tá chapada, ei de acabar os brega Quando ela tá chapada, ei de acabar os brega Empurra empurra, empurra empurra Nós bebês empurra empurra, empurra empurra Menino, isso tá me machucando É sem pena na presença, hoje eu te dou moral Oito na treta, na treta, cinco minutinhos 8 na treta na treta 5 minutinhos E por É sem pena na perversa, hoje eu te dou moral Infelizmente na vida nem tudo é como a gente quer né meu amor Isso tá me machucando Fazer o que né E que é mais uma do John Jones Não, não, não tem jeito Vai com o barco de merda do carai, de Braz Eita não É o Braz Aquelas coisas mesmo Meu Nike dentro Sou de nova descoberta e minha tropa vacalha Eu pego moé bonita, minhas roupa é tudo caro Agora o meu Nike folha e até hoje eu tô na mágoa O Zeca é cabeça, todo mundo tá ligado Eu sou menino Pra pegar as coisas que eu compro Porra Zeca Esse passinho do Zeca o Brasil vai aprender Bate palma, joga o braço e a cabeça pra mexer Bate palma, joga o braço e a cabeça pra mexer Bate palma, joga o braço e a cabeça pra mexer Sou de nova descoberta e minha tropa vacalha Eu pego moé bonita, minhas roupa é tudo caro Agora o meu Nike folha e até hoje eu tô na mágoa O Zeca é cabeça, todo mundo tá ligado Eu sou menino Pra pegar as coisas que eu compro Porra Zeca Esse passinho do Zeca o Brasil vai aprender Bate palma, joga o braço e a cabeça pra mexer Bate palma, joga o braço e a cabeça pra mexer Bate palma, joga o braço e a cabeça pra mexer Jhonatas, cap, o número um de Recipe Jhonatas килог Recap Tô vem, tô vem recognize Sal, aham, é o petits lore Pace é o crime Só sai gostado e rola e o lypunk Hoje é baratino, sem lei Hoje eu tô na pista, solteiro, tô sem freio Convoca as novinha, hoje eu pego as três Ninguém é de ninguém, o rolo doido eu nomeio Primeiro é tu, depois é ela, depois é amiga dela Eu tenho medo patucando, não é tocando, não é tocando Eu não sei é rica, meu vinho vem me botar de perna aberta Aqui no baile funk o DJ é o rei da paz Eu vou jogando a minha teca, ai 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 Eu vou jogando a minha teca, ai 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 Eu mando patucando, não é tocando, não é tocando, não é Eu mando patucando, não é tocando, não é tocando Ninguém tá aguentando com ele não Se ele no beat, salvado Se ele no beat, é Hum, eu gosto Hoje é baratino, sem lei Hoje eu tô na pista, solteiro, tô sem freio Convoca as novinha, hoje eu pego as três Ninguém é de ninguém, o rolo doido eu nomeio Ninguém, ninguém é de ninguém, o rolo doido eu nomeio Primeiro é tu, depois é ela, depois é amiga dela Meu velho é do patucano, da-tucano, da-tucano Meu velho é do patucano, da-tucano, da-tucano Eu tô com a roida xereca Maminho vem me botar sem perna aberta Aqui no baile funk o DJ é o rei dela Eu vou jogando a minha teta Ai, 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 ai Pei, 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 pei Que cura, que cura, que cura, que cura, que cura Que cura, que cura, que cura, que cura Meu velho é do patucano, da-tucano, da-tucano Eu tô com a roida xereca Maminho vem me botar sem perna aberta Aqui no baile funk o DJ é o rei dela Eu vou jogando a minha teta Ai, 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 ai Ninguém tá aguentando com ele não Se ele no beat, safado Se ele no beat, é Hum, eu gosto Jonatas, cap o número um de recife Pra que esperar, se eu faço acontecer, vim na explosão Ela é explosiva, tá? É o avó, sabe? Que é o mano bem beli A bebê da bebê cresceu e os criam a olhão Depois que bebeu do meu leite, ela nunca mais falou Se o amigo tá afim de te pegar por ela Pra ganhar leite na boca, tu já sabe como é Na gravação tá pro seu oito, pra ninguém saber quem é 4, 4, 4, 4, dá 8, menos 3, sobra 5 Pô, mama, eu ves da vizinho Você vai numa batera, porque é o pône É o de emço Sei que a gestão é minha, sentada é gostosinha Me chamar de bebezinha, me chamar de bebezinha Vem me dar madeira doida, põe-da-põe-da-põe-da-põe-da-põe-da-põe-da-põe-da Porque é um que é o amor, 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 amor Foi maltrata só veio Me chamar de bebezinha Tõe maltrata, devote, devote, juegos Aí maltata só ami Vem me dar madeira doida pra mamá os cria A da pra 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 você que é o mano bem belíssimo A bebê cresceu e os criou a olho Depois que bebeu do meu leite era nunca mais saboroso Se o amigo tá afim de te pegar porém Na leite da boca tu já sabe como é A gravação tá pro teu rosto pra ninguém saber bem 4, 4, 4 dá 8 menos 3, sobra 5 Mamãe, eu e os da menina do seu mamateira Porque o outro é o de show Sei que a gestão é minha, sentada é gostosinha Me chama de bebezinha, me chama de bebezinha Me chama de bebezinha Vem me dar uma cadeira, vem me dar uma cadeira Vem me dar uma cadeira, vem me dar uma cadeira Vem me dar uma cadeira, porque o outro é o de show Mamãe, 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 mamãe Matu, patu, 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 patrua de bezinha Antaim, 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 antaim maltrata sua mãe se detém Antaim da mamadeira, goida pra mamar os cria Matap, 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 te adecer Mal mano bem belo Ela é explosiva, tá? Tá gravando? Jonatasキャピ o número um de Recife Só gosto quando vocês gostam É a nova seleção da putarinha Esse, esse, esse abalo é forte O grabo tem nome, como o chavuzo A dez e a faixa no pique jogado Claro, nós bota o terror na cama E a safada geme alto O pique convocou o bonde dos boys louco tatuado Nós não é jogador, nós é body do trem Gosto de bandido trajado A cara do enquadro Todo perfumado, de mar e ruana Aqui no baile não fica parado Me encerra de quatro De copão pro alto Que não pode nascer Ai caraca, que mina, que mina maluca Gê que é cabuda, gê que é cabuda, gê que é cabuda, gê que é cabuda Você gosta muito, vala pula Gê que é cabuda, gê que é cabuda Ai caraca, que mina, que mina maluca É o empaque do meu saco, batendo na tua boca Você gosta muito, gê que é cabuda no saco Rala pesta, cabuda no saco Rala pica, cabuda no saco Rala pesta, cabuda no saco Vai a três altos Pica, cap, pica, cabuda no saco Rala pesta, cabuda no saco Rala pica, cabuda no saco Rala pula, rala pula, rala pula Lênica, por que tu não atende minha ligação? A dez e a faixa no pique jogado caro Nós bota o terror na cama e a safada geme alto Titi convocou o bonde dos boys louco tatuado Nós não é jogador, nós é body de trem Gosto de bandido trajado, a cara do enquadro Todo perfumado, de mar e rua, aqui no baile não fica parado Me zarrar de quadro, de copão pro alto, que não pode nascer Ai caraca, que menina maluca Que que é cabuda, que que é cabuda, que que é cabuda, que que é cabuda Você gosta muito, vai lá pra mim Que que é cabuda, que que é cabuda Ai caraca, que menina maluca É o impacto do meu saco, batendo na tua mão Você gosta muito, pica cabuda no saco Rala, pica cabuda no saco Rala, pica cabuda no saco Rala, pica cabuda no saco Vai a dez e a outra Pica cabuda no saco Rala, pica cabuda no saco Rala, pica cabuda no saco Rala, pula, pula, pula Cânica, por que tu não atende minha lidação? É de calo bicho Jonatas, cap o número um de Recife É o CH da ZO Da, 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 da licença Escama menor Aí, então vai, vai, me se deixe Acompanha o beat Toma, vou matar minha vontade Nessa bandida gostosa Com meu bigode fino e cair de boca nessa chota Na preliminar ela fica mais safadosa Pede pro bota Vai nessa pepeca nervosa Para e fica de cato Toma surra de piroca Bota, bota, bota o bigode na minha chota Bota, bota, bota o bigode na minha chota Bota, bota, bota o bigode na minha chota E entre é tudo Dá um tendão do caralho De, 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 de Bota na pipotinha Bota, 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 bota na pipotinha 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 Bota, bota, bota o bigode na minha chota Bota, bota, bota o bigode no abeixário De pato, de pato, sua bota na pipotinha Aí piranha, esse meu barulho do TG Dava bem o nome dele E aí TG parceiro Profitando em mais, vamo deixar o tu é doida Vou matar minha vontade nessa bandida gostosa Com meu bigode fino e cair de boca nessa chota Na preliminar ela fica mais safadosa Pede pro bota, vai nessa pepeca nevosa Para e fica de cato, toma surra de piroca Bota, bota, bota o bigode na minha chota Bota, bota, bota o bigode na minha chota Bota, bota, bota e entra tudo Tá um dedão do caralho De pato, de pato, de pato Bota na pipotinha, bota, bota na pipotinha Bota, bota, bota na pipotinha Bota, bota, bota na pipotinha Bota e entra tudo Entra tudo, entra tudo Bota, bota, bota o bigode na minha chota Bota, bota, bota o bigode na minha chota Bota, 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 bota na pipotinha Aí piranha, esse meu barulho do TG Dava bem o nome dele E aí deixa parceiro Profitando em mar Vou deixar o doador Jonatas, cap e o número um de receita Dane o chadinho Tá de bobo É o do porra Nem melhor, nem pior O dia nem pior O nome fez ciúme Com esse irmão choroso Que a gente soca foda Esses comédia soca foda O dedo do tenebroso Esfoda do lado E as partes que tu ama Já cansou de quebrar Então fala no meu ouvido Qual de nós vai te botar? Bota, Danilo Bota, Alton Bota, Ney Antes de botar o peru Eu quero ver tu sem roupa Antes de botar o peru Eu quero ver tu sem roupa Me botar,jsk Me bota, 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 me bota Eu quero ver tu sem roupa Alícia no beat Receba caralho O melhor do mundo não pode aderir Vou fazer copia Eu como as platinhas Tu não me fez ciúme Com esse manchor Porque a gente soca foda Esses comédia soca foda E as lutas do tenebroto Esfoda do lado E as práticas do ano Já cansou de quebrar Então fala no meu ouvido Qual de nós vai te botar Bota Danilo Bota Danilo Bota Néfi Antes de botar o pilu Eu quero ver tu sem roupa Antes de botar o pilu Eu quero ver tu sem roupa E bota, 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 bota E bota, bota, bota Recebendo? Vai se apaixona? Dota, bota, bota, bota E bota, bota, bota Bota o, bota, bota o pilu E bota, bota, bota Botar o, bota, bota, bota Botar o pilu Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Me bota, bota, bota Tante, 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 tante Botar o pilu Botar o, bota, bota, bota Botar o pilu Eu quero, eu quero, eu quero ver tu sem roupa Alícia no tweet Receba, caralho O melhor do mundo Obrigado Você confia? Eu como a sua tia Jonatas, cap o número 1 de Recife Bota, 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 bota a mão na cara É o dedé Abaixo de mim Sapa, desênica É o dom Porra Só que miserável Tá na maldade Quer acabar comigo Calcinha de renda Melhores amigos Dançando assim O meu coração acelera Que bicha gostosa Eu tô quase lambendo a tela Puta que pariu Eu tô quase lambendo a tela Com a pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes O bagulho fica Se mulher na putaria Se mulher dança e não para Toma renda Toma renda Toma renda Toma rendeste vai me dando o xerecado doing xericado Joga xeraca na minha cara joga xerücklich Joga xer Sa-fá-do, sabe? Com a pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre 4 paredes O bagulho fica N-N-N-N-N-N-K no V им, T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T,-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Tá na maldade, quer acabar comigo, calcinha de renda, melhores amigos Dançando assim o meu coração acelera, que bicha gostosa eu tô quase lambendo a tela Puta que pariu, eu tô quase lambendo a velha Com a perereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes e o bagulho ficando Tem mulher na putaria, tem mulher dança e não para Pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-p danseretada danseretada olha jogasse on jogasse 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 Strom páan com a pereca na minha AP Sales já tô ficando maluco entre quatro paredes o bagulho fica solution on N, 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 Carlos Vitor Jonatas Kep, o número 1 de Recife É o MT, o chatinho vivida É o Lucas do VG, totalmente descontrolado Esse, esse, esse abalo é foda Que bandida gostosinha, toda arriscadinha Botei o can que louca, ela tocou e paugia Bagulho doido, nós no quarto espelhado A Laís vem me chupar e a Carol fica de quarto Bobinha, né mãe? Tendo gostoso, meu quarto espelhado na brisa dos cantos Sentado pra caralho, eu incorporo a Elisa Sanchez Quando fumo um baseado, incorporo a Elisa Sanchez Quando fumo um baseado, me machuca Doido de quatro, doido de lado Doido de quatro, doido de lado De baixo pra cima, de cima pra baixo Me machuca, machuca, machuca Me machuca, machuca, machuca Me machuca Não tem jeito e não tem como Esse é o Lucas do VG num beat, caralho Vai, vai, vai Que bandida gostosinha, toda arriscadinha Botei o can que louca, ela tocou e paugia Vai, bagulho doido, nós no quarto espelhado A Laís vem me chupar e a Carol fica de quarto Bobinha, né mãe? Tendo gostoso, meu quarto espelhado na brisa dos cantos Sentado pra caralho, eu incorporo a Elisa Sanchez Quando fumo um baseado Me machuca, machuca, machuca Tendo gostoso, meu quarto espelhado na brisa Dos cantos com uma caralho, eu incorporo a Elisa Sanchez Quando fumo um baseado Ai, vai, vai Jonatas, cap o número um de Recife Esqueci até meu rumo Ai, assim Sai da gelo É, eu tento, tá Devi o Z Ai, é loucura Antônia oficial Dá um play na putaria A pilantrinha é safada, só quer dar rolê com a estralha Depois da meia noite ela vai sentar na vara Liguei pro rato, já formou quatro palavras Arrastei pro meu barraco, só sequência do teu Oito na treta, na treta Oito na treta, na treta Vem me dar um golpe barro, me leva pro teu barraco Vem faz boladinho na carne, me taco, taco, taco Vem me, vem me, vem me dar um vapo, 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 vapo 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 Vem me dar um vapo, vapo, vapo Bota pra descer Amor e sem morder Que o mano tem belê Que o mano tem belê A pilatrinha é safada Só quer dar rolê com estralha Depois da meia noite Ela vai secar na vaga Liguei pro rato Já formou quatro palavras Arrasquei pro meu barraco Só sequência do teu Oito na creta Na creta Oito na creta Na creta Vem me dar um golpe Me leva pro teu barraco Vem faz boladinha E me tapa, tapa, tapa Vem me, vem me, vem me Vem me dar um vapo, 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 vapo Vem, 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 vem Taco, taco, taco Taco, taco Não tava na cara E seguida na bunda Taco, taco, taco Na creta Na creta Não tá pa pra na ... Tato, vamo, mano a mano Tete a tete Em cima de tudo Embaixo de mim Tem cima de tudo Embaixo de mim E aí, Dembélé, acelera! Taco, 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 glim e dá um Vaco, 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 vaco Vaco, taco, 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 taco Vaco, 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 taco, taco, taco Bota pra descer A mão e sem poder O mano Dembélé Que o mano Dembélé Legenda por Sônia Ruberti